E hoje começamos uma nova série aqui na Orlando em Revista, é o América Legal e a gente vai conversar com a doutora Luciane Tavares, hoje o assunto é visto de estudante. Oi Lu, tudo bem? Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Bom, o visto de estudante é um visto muito procurado pelos brasileiros, o que mudou nesse visto depois da pandemia? O visto de estudante é um visto muito utilizado, como você disse, para os brasileiros, porque muitas pessoas gostam de estar vindo com os vistos, estar experimentando um pouco da América, aprendendo um pouco da cultura, aprendendo o idioma, e recentemente devido à pandemia, muitas das escolas não estavam dando aula presenciais. Então, o que aconteceu? Muitas das outras escolas começaram a oferecer até para os estudantes classes online. E aí ficou por todo o período e continua ainda com classes online. Então, devido a essa pandemia, o que o governo tinha recentemente anunciado, devido ao que o Trump anunciou, que essas pessoas que estariam continuando a partir de agosto somente com classes online, essas pessoas deviam estar saindo do país ou estar sujeito à deportação. Então, as escolas ou teriam que se adaptar para ter, talvez, um pouco de classes online, um pouco de classes on campus, ou totalmente on campus, caso contrário, esses estudantes seriam convidados a se retirar e continuar esses estudos fora do país. Isso causou uma certa revolta em várias instituições e nos estados. Então, eles entraram com um processo contra o presidente Trump devido a isso. Então, com isso, teve um hearing, ou seja, que foi muito curto, na verdade, mas que foi determinado que isso não era ideal. E não era ideal. Então, devido a isso, as escolas vão poder continuar oferecendo classes online devido à pandemia, e os estudantes não vão estar sendo sujeitos a se retirar devido a isso. Então, por isso, agora vai continuar da mesma forma. Então, se as escolas não tiverem classes presenciais, os estudantes não precisam estar se preocupando com isso, eles vão poder estar continuando nos Estados Unidos, enquanto as escolas estão oferecendo essas classes dessa forma. É permitido aplicar para novos vistos de estudante? Aqui dentro, para as pessoas que estão dentro dos Estados Unidos, sim, você pode estar aplicando novos vistos de estudantes, não tem nenhum problema. O que muitas pessoas estão tendo dificuldade é de pegar novos vistos emitidos no passaporte, porque os consulados estão ainda fechados. Apesar que alguns consulados, em alguns países, têm algum certo limite de atendimento, eles também estão vendo casos baseados em emergências, mas muitos dos consulados já estão com algumas datas propostas de reabertura. Os vistos de estudante estariam sendo emitidos novamente. Agora não estão, mas se a pessoa tivesse um visto de estudante, eles poderiam estar entrando no país com algumas exceções. Agora a gente sabe também que o Brasil está numa lista de ser banido de entrar nos Estados Unidos, não por fato da pessoa ser brasileira, que isso é muito importante as pessoas saberem, não é o fato de ser brasileiro, é o fato que, pelo número de Covid que o estado que o Brasil tem no momento, os Estados Unidos estão tentando evitar que pessoas não residentes, né, ou com vistos não imigrantes, estão barrados de entrar nos Estados Unidos, se ficaram no Brasil, pelo menos de um dia dos últimos 14 dias. Então, se essas pessoas estão com visto de estudante válido, e eles estão querendo vir para os Estados Unidos para resumir classes ou o que for, talvez essas pessoas vão ter que considerar fazer uma outra parada em um outro país, que está ainda autorizado, ficar o tempo da quarentena, que é 14 dias, de acordo, né, e depois então resumir viagem para os Estados Unidos. Perante a imigração, existe alguma diferença entre um visto de estudante que estuda inglês ou que está numa faculdade fazendo algum curso? Para esse tipo de pandemia agora ou quais? Não, não tem nenhum tipo. Está sendo, para todos estão sendo as mesmas restrições ou obrigações, não tem nenhum tipo de diferença. No início da pandemia a gente teve aquela, não sei se foi uma ordem executiva o que aconteceu, mas no início da pandemia a gente teve aquela autorização de trabalho para quem estava com visto de estudante. Isso continua ou foi uma coisa temporária? Essa autorização de trabalho para pessoas que estão com visto de estudante, na verdade, não é uma coisa nova, tem sempre sido parte. É que agora ficou o cenário perfeito para que mais estudantes aplicassem dentro dessa categoria, né? O que isso significa? Que aquele estudante que está estudando aqui pelo menos por um ano, ele deparou com alguma coisa que eles não tinham, que a gente fala foreseeable, ou seja, eles não tinham, era uma coisa que não tinha como ele estar, talvez, antecipando, né? Então eles tinham um planejamento, talvez, econômico para estar vindo aqui estudando, né? E devido a tudo isso que aconteceu, que muitos negócios acabaram fechando, né? Eles não poderiam estar, então talvez a fonte de renda que eles tinham disponível para estar pagando esses estudos foram afetados praticamente devido à pandemia. Então, com isso, criou um cenário ideal para que esses estudantes possam estar explicando essa situação para a imigração e pedindo um alívio, ou seja, que uma autorização temporária para que eles possam trabalhar fora do campus, né? Fora da escola, para que eles consigam, então, estar suplementando a renda de estudo deles. Então, geralmente, se aprovado, isso é válido por um ano, né? E depois, daqui a um ano, eles podem estar considerando reaplicar se a condição continua a mesma, né? Então, isso realmente é uma coisa, assim, de agora, temporária, que ficou disponível, mais disponível agora, mas não é uma coisa nova, assim, é uma coisa que sempre existiu, mas é que agora os estudantes tomaram mais proveito porque, né, o que está acontecendo com a economia, com a saúde, com tudo isso, né? Então, teremos novos vídeos aí para trazer as atualizações da imigração para vocês. Exatamente. Obrigada, gente, um prazer, viu? Legenda Adriana Zanotto